Você sabe por que Verstappen torce para o Vasco? Mano, você já parou para pensar de onde o Verstappen tirou a ideia de torcer para o Vasco? Caso você não saiba, Verstappen disse que acompanha o Campeonato Brasileiro. Quando perguntado para qual time ele torceria aqui no Brasil, ele disse isso aí. Mas muita gente se pergunta por que Verstappen assiste ao Campeonato Brasileiro e falou que torceria para o Vasco. Calma, o piloto tem uma grande relação com o Brasil. A namorada dele, Kelly Piquet, é brasileira. Ela é filha do ex-piloto Nelson Piquet. E para os desinformados, Piquet é vascaíno, amigos. Isso mesmo, o sogro do cara é vascaíno. Aí você acha que ele vai falar outro time? Deixe aí nos comentários se ele respondeu por livre e espontânea pressão do sogro.